Só pra começar a música, tem que ter aquele carimbinho de começo, né? Aquela pergunta normal, assim, básica Tu conhece Malharo? Tu conhece Malharo? Tudo que eu sempre sonhei, eu tô tendo agora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Tudo que eu sempre sonhei, eu tô tendo agora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Eu pensava que só eu, que não presta Conheci uma novinha viciada em sexo Ela desce, ela sobe, vem por cima e rebola Ela descarta pra lata Tudo que eu sempre sonhei, eu tô tendo agora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Senta, tenta toda hora Tudo que eu sempre sonhei, eu tô tendo agora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora Eu pensava que só eu que não presta Conheci uma novinha viciada em sexo Ela desce, ela sobe, vem por cima e rebola Ela descafada, tudo que eu sempre sonhei Uma novinha que senta toda hora 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 Senta, tenta toda hora Senta, tenta toda hora Senta, tenta toda hora Senta, tenta toda hora Tudo que eu sempre sonhei, eu tô tendo agora Uma novinha que senta toda hora Uma novinha que senta toda hora